Olá meus amigos, sejam bem vindos a mais um vídeo. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha pasta, né? A pasta, minha pastazinha caseira de dar brilho aos meus alumínios, né? Pra me lavar. Então, ó, você vai precisar de uma barra de sabão, né? A gente vai pegar o sabão e vai relar, né? Você pode relar, assim como você também pode cortar, né? Em pedaços pequenos. Eu sempre opito por esse sabão aqui neutro, né? Que ele é bem melhor pra tá fazendo. Você vai relar toda a barra de sabão. Em uma vasilha, você coloca pra ferver 400ml de água, gente. 400ml de água. Eu medi aqui nessa jarra que tem as medidaszinhas. Vou levar ali. Terminar, aí você vai relar todo o sabão e vai colocar na água, né? Nos 400ml de água. Gente, essa pasta, ela é muito boa, sabe? Eu faço ela direto aqui pra mim tá usando. Porque a gente compra, compra, só que sai muito mais caro. Pra você ter uma ideia aqui, uma pastazinha mais simplesinha, 6 reais, 7 reais, né? E essa receitinha aqui, ela é bem simples, né? E barata. E sai bem mais barata e rende muito. Então, por isso que eu tô sempre fazendo ela. Relar aqui o sabão. Se você não quiser relar o sabão, você acha que dá mais trabalho, você pode também tá cortando ele, né? Eu acho melhor ralar, porque ele dissolve melhor. Mais rápido, né? Aqui já vai colocando aqui dentro. Quase terminando aqui já, gente. Agora aqui, gente, já relei todo o sabão. Colocando já aqui, ó, no recipiente. Aí agora eu vou levar ele ali ao fogo, gente. No fogo, você deixa ferver totalmente até todo o sabão se desmanchar. Olha, ó, ele tá esses pedacinhos. Aí depois que ele se desmanchar, é que você tira do fogo. Olha só, gente, ó. Como vocês podem ver, tá fervendo. Aí na medida que vai fervendo, ele vai se desmanchando totalmente. Aí você pode mexer ou não mexer. É melhor mexer? É, porque se você mexer, ó, ele não vai criar esses bolão. Então, eu aconselho você a mexer um pouco, né? Gente, ó, aqui agora já tirei do fogo, ó. Já desmanchou totalmente, né, o sabão. Gente, essa pasta é muito simples pra você tá fazendo ela. E tudo dá pra você fazer. Busca economia, né? Então, ó, eu tá aqui agora já vou colocando as outras misturas. Você coloca duas colheres bem cheias de sopa de açúcar, né? Eu coloco duas e mais um pouquinho. O açúcar. Aí você mexe. Você adiciona o ingrediente, aí você dá mais uma mexida. Ok? Você vai mexendo. Vai ficar um pouco escura. Por causa do meu açúcar, né, gente? Porque o meu açúcar é... É aquele açúcar tipo mascavo, né? Ele não é mascavo, mas é o próximo do mascavo, né? E aí, ó, vai mexendo. Viu? Aí, depois disso, você vem e coloca aqui, ó. São 100 gramas de potássio. Se você não tem o potássio, você pode substituir pelo sal, né? O sal mesmo, sal de cozinha. Aí, se for o sal de cozinha, se você for colocar só o sal de cozinha, você coloca duas gramas. Ó, quando você coloca aqui, ó, o açúcar, você coloca o potássio, né? Se você não tiver o potássio, você pode colocar o sal, né? Já vai começando já a dar aquele pontozinho, ó. Viu? Vai mexendo bem. Já coloquei aqui o potássio, né? Vai mexendo. Depois disso, vou colocar um pouco de sal, gente. Mas, se você tiver, não tiver o potássio em casa, você usa só o sal que também dá certo, viu? Mas, se você tiver os dois, ainda fica melhor. E aí, eu vou colocar aqui agora, não é nem metade, né? Do detergente, aquele caseiro mesmo que você tem em casa, né? Que você usa. Gente, esse detergente, ele é muito suvinho, né? O detergente, gente, mais ou menos 100ml, já é o suficiente. Aqui, o meu tá demorando pra colocar, porque eu tô fazendo uma base no vidro aqui, né? Mas, se você não tem em casa a base, né? Você pode pegar e pode medir. Coloca, ó. Vai mexendo. Não para de mexer. Pronto, aqui. Aí, agora, ela já tá quase dando ponto, né, gente? Vai mexendo. Aí, agora, esse ingrediente aqui, gente, vocês colocam por último, né? Que é a pasta de dente. Então, tem que ser duas colheres de pasta de dente. Aquela pastinha mesmo que você tem em casa. De creme mental. São duas colheres bem generosas. Você coloca. E agora, é só mexer que ele vai dar o ponto. A pasta, ela dá uma textura, sabe? Ó, viu? Tem que mexer bem até de manhã. Gente, aí, aqui, agora, ó, é só mexer. Só mexer que ela vai dar o ponto, né? Eu faço aqui, gente, direto para mim estar ariando meus alumínios. Depois que eu aprendi a fazer, nunca mais eu comprei pasta de brilho no mercado. E se você quiser colocar também limão, também fica muito bom, sabe? Pode colocar o limão, a casquinha do limão, que o limão dá aquele cheirinho, né? Gostoso. E é isso aí. Gente, enquanto eu estou mexendo aqui a minha pasta, eu quero aqui mandar um abraço para a nossa amiga Raimunda, aí em Brasília. Um abraço também para a nossa amiga Zoraide. E a nossa amiga Hilda Pereira, um abraço, minha querida. Um abraço para a nossa amiga Lourdes Salgados, aí em Teresina, no Piauí. Muito obrigada pelo carinho. Um abraço para a nossa amiga Luzia, em Goiânia. Um abraço para a nossa amiga Maria do Socorro, em São José dos Campos. Um abraço para a nossa amiga Ana Cláudia, Mato Grosso, em Sinop, Mato Grosso. Um abraço para a nossa amiga Maria Luzia, em Trindade, Goiás. A nossa amiga Eva Maria, em São Luís do Maranhão. E um abraço para a nossa amiga Maria Amorim, que também é a nossa amiga Maria, a Sônia Maria, em Jardinópolis, São Paulo. Um abraço para a nossa amiga Laura, em São Paulo. E a nossa amiga Rosa, em Campina Grande, na Paraíba. E um abraço para a nossa amiga Arlete, em Ananideua, no Pará. E é isso aí, gente. Um abraço para todos vocês que estão me assistindo, que curtem, comentam e gostam dos vídeos aqui, né? Da Junaína Nordestina aqui. Aqui, gente, é o meu trabalho, é o meu dia a dia, a minha rotina, né? É eu, o meu esposo, os meus filhos. Ó, gente, a textura dela aqui, ó, já está muito boa. Tá quase no ponto já de botar na vasilha e esperar ela ficar no ponto para a gente cortar, gente. Porque a gente corta ela, sabe? Ela fica sólida. Ó, gente, aqui eu já vou colocar ela já na vasilha, já para poder ela dar o ponto. Gente, se você quiser ela assim um pouco mais dura, mais sólida, você pode estar colocando alto. Porque se você colocar o álcool, vai diminuir essa espuma dela, viu? Mas aí é a critério. Eu mesmo não coloco, não, álcool, não. Agora você coloca aqui no recipiente, ó. Ó. Esperar agora que ela dá o ponto. É para cortar. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês agora como que ficou a minha pasta. Olha só. Ela está aqui, ó. Viu? Eu não vou cortar ela hoje, porque você só corta no dia seguinte, ó. Mas ela fica bem firme. Vou mostrar aqui para vocês uma que eu já tenho cortada. Essa daqui, ó. Que eu já fiz, ó. Fiz antes. Isso foi antes de ontem. Eu fiz aqui para me arear meus alumínios, mas só sobrou esse pedacinho, por isso que eu fiz mais hoje. Olha só. Ela fica aqui, ó. Não fica tão firmezona igual fica a barra de sabão. Vou dizer para vocês que ela fica firme igual fica a barra de sabão, não. Mas ela fica firme, ó. E eu vou mostrar aqui para vocês ele arear um alumínio para vocês verem como ela funciona. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês como ela é ótima. Ela fica firme, ó, que você passa, consegue assim, ó. Passar aqui, ó. O brambril, ó. Viu? Vai, faz bastante espuma, ó. E, ó, você não coloca tanta força para arear o alumínio. Escolhi esse papelo porque ele estava sujo ali. E aí, aos poucos, ele vai dando lá um brilho nas panelas, gente. Espuma. Já viu o que ela tem. É muito boa, gente, essa pasta. É uma pastazinha simples, fácil de fazer, caseira e bem econômica. Eu faço aqui, para mim poder estar areando aqui os meus alumínios. Porque se tudo, gente, tudo enquanto a gente for comprar, tem dinheiro que chegue, não, meu filho. Tem dinheiro, não. Tem que caçar o meio de fazer economia. Eu não sou assim, né? Estou sempre caçando uma maneira de economizar um pouquinho. Eita, gente, é porque hoje em dia as coisas não é fácil para ninguém. Aí a gente tem que aprender a fazer economia e também aprender a fazer de tudo um pouco, né? O que foi, Hulk? Bora! Hulk é outro cachorro, gente. Aqui em casa acho que são oito cachorros. Olha só. Se meu papel aqui era de madeira, tinha um cabozinho de madeira, aí o cabo queimou, mas tem essa pontinha aqui que é de ferro e não queima, aí dá para me aproveitar. Até tudo que vem fazendo o Hulk latir é Francisco Júnior. É o estilo. É o estilo? É. Ele pega a fruta dele quase nada. Fora o rosto para dar a rota. Foi? Uhum. E o bolcha pelo meu pai que ele ia rasgar. Olha, gente, viu? Ó. Tá um brilhozinho, ó, no seu alumínio. E é isso aí, gente. Foi mais um vídeo aqui para o canal. Muito obrigado pelo carinho. E se você gostou, deixe o seu gostei. Se você não gostou, deixe o seu desgostei. Não tem problema nenhum. E manda aqui um abraço para a nossa amiga Nazaré, aí em Coelho Neto, no Maranhão. Muito obrigado pelo carinho. E um abração para todos vocês aí que estão me assistindo. Muitíssimo obrigado, gente, pelo carinho. E é isso aí. Tchau. Fui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Tchau, 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 tchau.